Corredores. Pelo terceiro dia seguido, Reinaldo, milhares de ucranianos conseguiram fugir de zonas de confronto pelos corredores humanitários. Somente hoje, 15 mil civis deixaram a cidade de sumir, segundo autoridades locais. O prefeito da capital Kiev afirmou que metade da população já conseguiu fugir desde o início do conflito. Isso equivale a aproximadamente 2 milhões de pessoas. A única exceção é a litorânea Mariupol. O governo ucraniano acusa a Rússia de continuar disparando contra a cidade, não permitindo a saída das pessoas. Em Mariupol fica o hospital, a maternidade que foi atingida e que virou alvo de troca de acusações entre os dois lados. Eu acabei pulando essa, Bob. Vamos falar, vamos voltar, vamos falar desse caso aí, dessa maternidade. Vamos então. A Ucrânia, Reinaldo, vamos trazer os dois lados aqui. A Ucrânia afirma que a Rússia bombardeou um hospital infantil na cidade de Mariupol, matando ao menos 3 pessoas, deixando outras 17 feridas. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, fez um pronunciamento, chamou esse episódio de atrocidade e disse que o governo Putin comete genocídio. Os russos, por sua vez, argumentam que o prédio não tinha mais pacientes e que isso, essa versão da Ucrânia, é uma fake news que o Zelensky está tentando vender. Segundo autoridades do Kremlin, o prédio atingido servia como base militar desde o dia 7 de março. Olha aqui, adversários militares usarem prédios, como hospitais, etc., com base militar não é nenhuma novidade na guerra. Eu me pergunto se a Rússia tem alguma noção, acho que tem, do seu prestígio hoje no mundo, e do que está acontecendo com o nome do país. Será que a Rússia tem alguma esperança de que vai atingir um hospital infantil e isso não vai sair, não vai virar notícia? Por que é que a Rússia atacaria um hospital infantil? Assim, deliberador, tem criancinhas ali doentes, vou lá matar as criancinhas. Não parece que seja assim. Não parece. Agora, quando eu digo não parece que seja assim, não parece que a Rússia tem a intenção deliberada de matar criancinhas. Agora, pode ter acontecido? Pode ter acontecido. Mas que fique claro, tem uma guerra de versões também em curso. Isso não quer dizer... Não, a guerra é horrível. A guerra é horrível e sem acordo. Vai ser um desastre monumental. Monumental. Milhares, muitos milhares vão morrer. Já tem dois milhões de refugiados. Vai ter quatro, cinco. Uma tragédia humanitária... Agora, estamos num mundo em que as pessoas dizem Ah, meu Deus, acho que vai ter guerra nuclear, que pena. E, ó... Isso sempre tem maluco, né? Tem maluco querendo botar fogo no circo, velho. Como você vem destacando aqui, Reinaldo, tem muita gente aplaudindo países e líderes controversos só porque eles se posicionam contra a Rússia, aconteceu hoje na Polônia. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, se reuniu com o presidente do país, Andrei Duda, e agradeceu a Polônia por receber refugiados da Ucrânia. Os dois fizeram um pronunciamento lado a lado e Kamala chegou a dizer que os países estão unidos e que os Estados Unidos estão prontos para defender cada centímetro de território da OTAN. Lembrando que a Polônia, Reinaldo, é um país que persegue homossexuais, os gays, por exemplo. No ano passado, uma região resolveu se autodeclarar Zona Livre de Ideologia LGBTQIA+. Com apoio do governo, diga-se. Ah, por que o Bob colocou esse negócio aí? O que tem a ver a questão gay? Está aparecendo lá o patriarca da igreja ortodoxa, né? O que tem a questão gay com a questão da guerra? Não é só para dar uma ideia de que tipo de país é esse. O país, não. De que tipo de governo é esse? Reacionário, absurdo. Este é o país que queria pegar e dar caças. E eles estão defendendo isso firmemente. Eles estão querendo passar caças para os doleiros. Nem o governo americano está querendo isso. Se não, pega aqui. Nós temos o MIG-29, que é soviético. Temos 28. Passa para eles. Que daí nós compramos caças modernas de vocês. Um governo que persegue opositores. Aliás, é um dos países em que a democracia entrou em declínio. Mas de maneira, aliás, magnificamente tratada a questão aqui. O crepúsculo da democracia. Da Ania Peobal. Que vocês devem ler. Está aí o caso da Polônia. E agora sim, veja a Polônia como grande defensor e bastião da democracia. Um dos países que mais combateram a entrada de imigrantes e de refugiados. Não os ucranianos. Que agora eles viraram um país bonzinho. E tem uma troca de acusações sobre armas químicas. Vamos lá. Isso. Entre Estados Unidos e Rússia. Um ficou jogando para o outro. Primeiro, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo, a Maria Zakarova. Ela disse que os americanos estariam usando laboratórios na Ucrânia para fabricar esse tipo de arma. Arma química, né? O Pentágono chamou isso de fake news e a Casa Branca, na sequência, devolveu a acusação, dizendo que quem faz armas químicas é a Rússia, o Kremlin. Teve uma tréplica. O chanceler russo, Sergei Lavrov, voltou a criticar os Estados Unidos, falar de armas químicas e lembrou da responsabilidade dos americanos e da OTAN nesse conflito no leste europeu. É, bom, ontem circulou muito essa boataria de arma química e não sei o quê. Eu diria que a arma química está aí, um debate muito complicado para fazer, que tem história, né? Se é que me entendem. Basta lembrar da guerra do Iraque. A Rússia disse que vai encampar as multinacionais. Bom, encampar multinacional é fácil, produzir é que é difícil, mas tudo bem, vai lá. O governo Putin também reagiu contra as multinacionais, como você disse, Reinaldo. Fizeram isso nos últimos dias, né? Saíram do país a Coca-Cola, o McDonald's, a Heineken, a Starbucks e outras empresas. Moscou deu cinco dias para que essas companhias retomem as atividades. Se não fizerem isso, o governo vai assumir o controle dessas companhias que tiverem mais de 25% de participação estrangeira. Ao mesmo tempo, o Kremlin planeja novas medidas para persuadir outras empresas a ficarem. Isto. E a Rússia anunciou hoje a sua resposta aos bloqueios de que têm sido vítimas, né? Proibiu a exportação de uma lista de 200 produtos até o final de 2022. São equipamentos nas áreas de telecomunicações, área médica, automobilística, elétrica, agricultura e tecnologia. E na questão ali, relativa à alimentação, vai suspender as exportações de trigo, centeio, cevada e milho para a União Econômica da Eurásia. Da Eurásia. Eurasiática também tem esse nome, às vezes, muitas vezes. Fazem parte, seguro, Parmênia, Belarus, Cazaquistão e Quirguistão. Veja que são países aliados. É sinal de que as coisas nessa área podem ficar bastante difíceis. E se vão ficar bastante difíceis para esses países aliados, ficarão mais difíceis ainda para os outros países também. Notem que a Rússia até agora não falou, então também não vou vender urânio para os Estados Unidos, nem vou vender mais gás para a Alemanha. Por enquanto, está aí. Tentando se virar. Quanto tempo vai durar? Não sei. Segundo o Thomas Friedman, há o risco de o Putin quebrar a cara e da Rússia se desintegrar com seis mil ogivas. E aí vale a advertência dele. Se uma Rússia com Putin forte pode ser um perigo, uma Rússia sem ninguém entregue a própria sorte, eu diria que é um perigo multiplicado por seis mil ogivas. E aí vale a pena.